E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês amam, que é indicação de hospedagem. E a indicação de hoje é aqui no nosso Ceará. O Oceane fica a 20 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos meia hora de cá. E fica a 500 metros do Beach Park. E agora vamos de tour pelo quarto. Essa é a Suíte Júnior. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem na entrada tem o banheiro, bem espaçoso, com as toalhas, espelhão. Tem secador de cabelo. Aqui a parte do banho. E já tem, ó, shampoo, condicionador. Bem na frente aqui tem um espelho de corpo todo. Dá pra ver, ó, o corpo todo. E aqui o frigobar. É super espaçoso, gente. Olha o tamanho dessa cama. Ó, que delícia. E eu amei a decoração. Tem mantinhas. Parte de guarda-roupa, né, roupeiro. Tem cofre. Lindo. Amei, amei, amei a parte da arquitetura. Tem esse safá aqui, que eu acredito que dá até pra dormir, ó. Tem um lençol. Vira cama. Mesinha. Ó. E esse quarto tem essa varanda. E uma vista, ó, parcial da praia. Lateral, né, no caso. Aqui, quadra de beach tênis. Vou mostrar a área de lazer pra vocês. Olha só. Tem uma parte de brinquedoteca. Pras criancinhas, toda acolhuada. E olha que coisa mais linda, gente. O salão. Tem um salãozinho. Salão da fofura. Muito lindo. Aqui é bem pé na areia. Aqui já é a praia. Aqui é a parte da piscina. Nas diárias, o café da manhã e o jantar estão inclusos. A parte de padaria deles é perfeita. E eles têm uma culinária deliciosa. É da manhã, pé na areia. Praticamente tem até uma porta pra sair. Olha como aqui é uma delícia. Aqui tem a piscina, pra quem quiser ficar na piscina. E bem do lado tem a praia. Inclusive com um bar. Você não precisa sair pra nada. Aqui tem o bar. Aqui é a parte toda do hotel. Privada, né? Do hotel. Já está aproveitando o barzinho com um drink delicioso. E um salão maravilhoso. E agora nós estamos aonde? Beach Park. No segundo maior parque aquático do mundo. Olha isso. O sol tá, ó. Mas vamos aí aproveitar. O parque aquático é uma atração para o dia inteiro. São mais de 30 atrações para todos os gostos e idades. Esse é o brinquedo que ele mais gosta. Essa parte aqui é a parte da piscina de ondas. Aqui, ó. Tem a parte dos armários. Que você pode locar pra guardar a bolsa, né? Aqui é a entrada, né? Do parque. E aqui é a bilheteria, ó. Tem vários tipos de passaporte, né? De dois dias, cinco dias, três dias. E aí também tem os individuais. 260 criança e 270 adulto. Eu acredito que nesses pacotes aqui, né? Você vai recebendo desconto. E outra coisa interessante. Se você estiver no parque, você recebe um cartãozinho. Você consegue sair, aproveitar a praia caso queira. E depois volta pro parque. E é uma delícia a praia daqui. Olha que lindo. Olha isso. Tem a barraca do Beach Park. Caso você não queira vir pro parque, queira só aproveitar a praia. Tem a barraca, que é uma parte de lause. E aí tem as cadeiras, mesas. Você consegue pedir. Aqui é a vila que tem do Beach Park. Vocês vão encontrar a Milkshake, do Milkmoor. Cookie Mania, que é de cookies. Tem lojinhas também. É porque tá cedo agora, mas à noite fica tudo funcionando. Fica bem bonitinho. As luzes acesas de kermesse. Tem essa opção aqui de pizzaria. É muito lindo, né, gente? Eu acho tudo lindo aqui. Tem uma loja da Melissa. Isso tudo no caminho que a gente faz pra entrar no Beach Park, né? E aí, aqui também tem eventos. Tem uma Lugano, ó. Pra lá a gente tá saindo. E pra lá vai pro parque, né? Pra praia. Agora estamos indo pro estacionamento. Pegar o carro. O estacionamento é 30 reais. Fica bem do lado aqui. Do lado assim, né? Na frente. Porque do lado é um resort. São quatro resorts da rede. Suites. Wallens. Wallens. O Aqua, que é bem do lado, do outro lado, né? O suíte é de um lado e o Aqua é do outro. E o oceano que a gente tá é o mais distante. Mas eles têm também transporte, né? O ônibus. De lá sai de meia, meia hora pro parque. Tanto daqui vai do parque pra lá, quanto do parque, ou quanto do resort vem pra cá. E o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar o teu like. E até um próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!